É isso aí meu irmão, seja bem-vindo ao terreiro de São Sebastião. Eu deixei de lado tudo o que possuo, vou descobrir com a liberdade que é oportunidade, é o que eu tenho no mundo, eu deixei de lado. É isso aí meu irmão, seja bem-vindo ao terreiro de São Sebastião. É isso aí meu irmão, seja bem-vindo ao terreiro de São Sebastião. É isso aí meu irmão, seja bem-vindo ao terreiro de São Sebastião. É isso aí meu irmão, seja bem-vindo ao terreiro de São Sebastião. É isso aí meu irmão, seja bem-vindo ao terreiro de São Sebastião. É isso aí meu irmão. 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 É isso aí meu irmão.